Bem-vindo ao nosso vídeo, Frases sobre Conservadorismo. Neste conteúdo objetivo, vamos explorar algumas citações impactantes que refletem os princípios e ideais do conservadorismo. Acompanhe-nos nessa jornada de reflexão e análise dessas frases marcantes. O conservadorismo é uma corrente de pensamento que valoriza a preservação das tradições, instituições e valores culturais. Por meio de frases emblemáticas, podemos compreender melhor os fundamentos e as motivações por trás dessa ideologia política e social. Vamos conhecer algumas frases sobre conservadorismo que nos convidam a refletir sobre a importância da estabilidade, do respeito às tradições e da preservação dos valores fundamentais. A mudança é inevitável, mas nem toda mudança é progresso. Essa frase nos lembra que o conservadorismo busca discernir entre as mudanças que são benéficas e aquelas que podem comprometer o equilíbrio e harmonia da sociedade. A tradição é a voz do passado sussurrando no ouvido do presente. Essa citação enfatiza a importância de ouvir e aprender com a sabedoria acumulada ao longo dos séculos, reconhecendo o valor das práticas e costumes que moldaram nossa sociedade. Os direitos individuais são protegidos pela preservação das instituições que os garantem. Essa frase ressalta a relação entre o conservadorismo e a proteção das instituições que asseguram a liberdade e autonomia dos indivíduos. A estabilidade política e econômica é essencial para o progresso sustentável. Essa citação destaca a importância do conservadorismo na busca por políticas que promovam a estabilidade e a ordem social, proporcionando um ambiente propício ao desenvolvimento e à prosperidade. A liberdade só pode ser verdadeiramente apreciada quando acompanhada da responsabilidade. Essa frase nos convida a refletir sobre a importância de equilibrar a liberdade individual com a responsabilidade coletiva, reconhecendo que nossas ações têm impacto sobre a sociedade como um todo. A preservação das tradições é a âncora que nos conecta ao nosso passado e nos guia para um futuro sólido. Essa frase enfatiza que as tradições são elementos essenciais que nos conectam às nossas raízes e fornecem uma base sólida para a construção de um futuro próspero. Ao preservar e valorizar nossas tradições, mantemos uma continuidade cultural e social importante. A estabilidade social é alcançada quando oramos as lições do passado e aplicamos seu conhecimento ao presente. Essa frase destaca a importância de aprender com as experiências passadas e aplicar esse conhecimento para alcançar uma sociedade estável. Reconhecer e valorizar as lições do passado nos permite evitar erros antigos e buscar soluções mais eficazes para os desafios atuais. A mudança deve ser cautelosa, pois nem todas as tradições podem ser substituídas por ideias novas sem consequências indesejadas. Essa frase nos lembra que nem todas as mudanças são benéficas ou adequadas. O conservadorismo nos incentiva a considerar cuidadosamente as consequências de substituir tradições consolidadas por ideias novas, garantindo que a mudança ocorra de forma equilibrada e responsável. Essa frase ressalta a importância de manter e defender valores morais como base para a construção de uma sociedade ética e responsável. O conservadorismo valoriza a moralidade tradicional e acredita que a adesão a princípios éticos sólidos é fundamental para o bem-estar social. A conservação do patrimônio cultural é um ato de amor pela nossa história e uma maneira de garantir que as gerações futuras possam apreciá-la. Essa frase destaca a importância de preservar e valorizar o patrimônio cultural, reconhecendo-o como uma herança valiosa que deve ser transmitida às gerações futuras. A conservação do patrimônio cultural não apenas celebra nossa história, mas também garante que as próximas gerações possam desfrutar e aprender com essa riqueza cultural. Essas frases representam uma amostra das ideias e conceitos que permeiam o conservadorismo. Elas nos desafiam a refletir sobre o papel das tradições, dos direitos individuais e da estabilidade na construção de uma sociedade equilibrada e próspera. Chegamos ao fim do nosso vídeo sobre frases sobre conservadorismo. Esperamos que essas citações tenham despertado sua reflexão e compreensão sobre os valores e princípios dessa corrente de pensamento. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!